Hoje é terça-feira, 29 de setembro. Entra no ar, neste momento, mais um giro de notícias pra você, meu amigo e minha amiga, ligadinhos aqui no canal do TEF. Segundo o jornal O Dia, Brian Gomes, joia colombiana já atuou pela seleção do seu país, foi oferecido para o Botafogo. Porém, a diretoria alvinegra, como já extrapolou a cota de gringos, recusou até mesmo começar a negociação. Por que isso aconteceu, TEF? Ontem, eu não fiz nenhuma live aqui no canal, mas eu trouxe do processo do Montenegro, que ele tinha recebido do Flamengo a respeito de 20 mil reais pelas falas que o membro do comitê de futebol e também o ex-presidente do clube havia dito no período da quarentena. E o Montenegro ontem procurado pela coluna do Anselmo Góes foi lá e ligou a metralhadora giratória novamente. O lançamento da camisa do Botafogo em formação que nós trouxemos aqui no canal do TEF em primeira mão, ela acontecerá amanhã. Você, torcedor, que como muitos fizeram, compraram as suas camisas naquela ação para sócios torcedores. E aí, TEF, quando nossas camisas serão enviadas? Vou falar com vocês nesse nosso quadro de agora. Se você não me conhece e está aqui pela primeira vez, saiba que meu nome é Thiago Franklin, sou jornalista e botafoguense. E este aqui é um canal onde você encontra três vídeos do Botafogo por dia. Este aqui é o primeiro giro de notícias, logo em seguida, um pouco ali no começo da sua tarde, o almoço com o TEF, e à noite, ou com lives, ou com vídeos, sempre às 20 horas. Então, peço, se você nunca me viu, que inscreva-se aqui embaixo, apertando esse botão. Se você é o frequentador assíduo do canal, observe para ver se você está como inscrito, ou se o sininho está ativado. E eu peço outra coisa para você, meu amigo ou minha amiga, que está aqui no nosso canal. Deixe o like. Vamos colocar uma meta nesse vídeo? 5 mil likes? Então, vejam aí. Se nós não estivermos com 5 mil likes, vai dando like até a gente atingir essa marca. Se você não gostar do conteúdo, não tem problemas. Pode ir lá e deixar o seu dislike, maroto e moleque. A coluna do jornalista Anselmo Góes trouxe ontem, no começo da noite, que o ex-presidente do Botafogo e membro do Comitê de Futebol, Carlos Augusto Montenegro, ele havia sido, digamos que, processado pelo Clube da Gávea. 20 mil reais era a pedida, pelas palavras que ele disse no período da quarentena, a respeito ali dos meninos do Ninho. Montenegro foi procurado, depois do anúncio, a lir do processo, pela reportagem do blog do Anselmo Góes. E o Montenegro, eu vou ler aqui todas as palavras que ele disse. Preciso ler, letra por letra, palavra por palavra. Montenegro, em contato com a coluna, reafirmou tudo o que ele havia dito. Palavras do Montenegro. Primeiro, quando eu dei essa declaração em maio, eu nem sabia dos e-mails que rolaram antes de acontecer o evento, o incêndio. Reafirmo que foi uma irresponsabilidade homicida, total, por parte do Flamengo. Para não perder tempo com advogados, estou disposto a pagar esses 20 mil reais para encerrar essa ação, desde que não vá para os diretores ou para o clube, mas para as famílias dos garotos mortos que ainda não foram indenizados. Montenegro colocou ali, mais pimenta na briga que ele está tendo com o Flamengo. O que ele quis dizer com esses e-mails? Para quem não viu recentemente algumas informações do portal UOL, foram trocas de e-mails antes do acontecido com a fatalidade da morte dos meninos, colocando o local como risco, falando ali que tinham que acontecer algumas modificações e estas não aconteceram. E isso pode ter causado o incêndio que levou à morte daquelas crianças. Então, o Montenegro usou esse ponto para retrucar, isso vai dar muito pano para a manga, como diriam os antigos, e vamos aguardar, porque o Montenegro, quando fala, ainda mais quando é provocado, o bicho pega muito mais. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários, o Montenegro agiu certo com estas afirmações? Comentem aí. Brian Gomes, jogador de 20 anos, que já jogou algumas partidas pelas seleções de base da Colômbia, ele foi oferecido ao Botafogo, jogador de 20 anos, que está sem clube. Ano passado, esse atleta, ele teve uma lesão gravíssima no joelho e está livre no mercado. Mas o Botafogo nem quis abrir conversas, por um motivo, são seis gringos no elenco, e também o foco neste momento é a busca para jogadores aqui, em solo nacional. Jogadores que estão já acostumados com a nossa competição. O Brian seria outra aposta, mas uma aposta estrangeira. O Botafogo já tem ali o Lecaros, que não joga, e ainda tem esse problema físico. Procurei algumas pessoas de dentro do Botafogo e elas disseram que realmente nem abriram conversa, foi oferecido, mas ficou por isso mesmo. Não entraram ali no mérito de salários, e outras coisas. Quem ofereceu esse jogador para o Botafogo foi o empresário do Renteria, do Carlos Renteria, do Neneco Renteria, que vem crescendo de produção. É um jogador mais de marcação, um jogador mais neste perfil. Eu quero saber se o Botafogo fez certo ou errado. Respondam aqui. Na minha opinião, se fosse para buscar um gringo, tem que ser um gringo já consolidado. Não um jogador que já teve uma lesão grave no joelho, um jogador que não está pronto e pode ter algumas limitações físicas. Mas eu quero saber a sua opinião. Uma pergunta que eu recebo bastante aqui no canal é sobre a camisa do Botafogo. Mas a única coisa que eu vou passar para vocês é a respeito de uma pergunta recorrente que eu recebo aqui no canal e nas outras redes sociais. Quando as camisas serão enviadas? Segundo ontem conversei com o Caio Araújo, que é o responsável pelo marketing do Botafogo, Esses envios acontecerão após o lançamento da camisa do Botafogo. Por que isso, TF? Para evitar vazamentos, para evitar que fotos sejam divulgadas nas redes sociais, para evitar que nós percamos a surpresa no olhar na camisa gloriosa. Então, a partir ali do dia 1º de outubro, todos nós já teremos ali, as pessoas que compraram por Sedex, por envio mais rápido, elas começaram a chegar, as camisas, talvez na outra semana. Eu espero que chegue na outra semana, porque eu quero viajar já com a minha camisa do Botafogo nova, né? Espero que ela chegue bonitinha aqui para mim e eu quero saber de vocês aí, como está a sua ansiedade para a nova camisa do Glorioso. Espero que vocês tenham curtido esse nosso giro de notícias. por volta de 14 horas, eu estarei de volta com o Almoço com o TF. Se você não deixou o like, deixe metinha de 5 mil likes, conto com vocês, ative o sininho, é muito importante. Mais tarde, estarei aqui novamente, à noite com live e sempre aqui com conteúdos para vocês, meus amigos do canal do TF. Um beijo para vocês, um beijo para a família de vocês e vamos sempre juntos pelo nosso fogão. Rô, se é feio, quando eu dou a galera, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vamos fogão. Capa, lance uma camisa maneira, como foi a outra, tenho certeza que a camisa será maneira. Fui, tchau, abraço. Tchau, 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 tchau,